É isso aí pessoal, segunda-feira 30 de junho de 2014, praia do Boquerão em Santos, temperatura agradável por uma noite de inverno, em torno de 20 graus aproximadamente, uma noite muito legal, o dia também foi super claro, nítido, céu azul, aqui, olha só, adiante nós vemos a ilha Porchat, onde tem a luzinha vermelha em cima, que na verdade é um relógio, essa parte, dá pra ver até ali, olha, a ilha Ourobuqueçaba, onde não tem as luzes, a lua, olha só a lua, que a gente vê também aqui na praia, enfim, muita gente correndo, praticando esportes, caminhando, vale a pena, né, porque Santos é assim, tem uma área de jardim muito grande, a área de areia, a faixa de areia da cidade também é bem grande, aqui o farol do Boquerão, é um farol, e olha só, tem gente que fala, ah, não funciona, já era, não, olha aí, piscando assim, as luzes acendendo, funcionando plenamente o farol, que fica bem no jardim da praia do Boquerão, olha lá, guiando os navegadores, né, de certa forma, como há décadas faz, ali, o casarão, que é a Pinacoteca, a noite fica acesa, com luzes, né, bonito, o casarão branco, e logo adiante temos o Canal 4. Enfim, Santos é assim, as pessoas vêm, podem praticar o esporte, correr, jogar bola, respirar um ar puro, né, do mar, e assim vai. Vamos dar uma olhadinha ali, quero mostrar para vocês, especificamente aqui na praia do Boquerão, que temos ali, vamos lá, só um instantinho, pronto, esse aqui é o posto 5, é um posto do Corpo de Bombeiros de Salvamento, criado há muitos, muitas décadas atrás. Nos anos 70, a parte da frente virada para o jardim dos postos de salvamento, tinham cabines telefônicas, ou seja, as pessoas não tinham telefone, como hoje, né, claro, nos anos 70, as pessoas, eram poucas as que tinham telefone em casa, então era comum haver orelhões e também centrais, pequenos centros onde havia telefones públicos, especialmente para fazer ligações de DDD, interurbanas. Então, aqui na frente, em todos os postos de salvamento de Santos, haviam postos da Telesp, Telecomunicações de São Paulo, que era a empresa pública, que justamente aqui dentro tinham as telefonistas, tinham pessoas que trabalhavam e faziam as ligações interurbanas. Para você ter uma ideia, em alguns lugares nem tinha DDD, as pessoas precisavam usar a telefonista para fazer as ligações. Obviamente, os tempos são novos e, olha só, hoje em dia, este posto virou uma gibiteca municipal. Cada posto recebeu uma função diferente. Por exemplo, o posto 4, que é o posto mais adiante, em direção ao Gonzaga, tem um cinema, cinearte. O posto 3 tem uma clínica, um posto médico e assim por diante. Cada um recebeu uma função diferente. E aqui temos a gibiteca. A parte de cima é usada para ginástica. Sim, tem grupos que fazem ginástica. Agora há pouco tinham pessoas aqui, eu acho que agora não tem mais. Mas fazendo tai chi chuan. Enfim, tudo ligado à saúde. Aqui, as pessoas correndo, também no calçadão, a ciclovia e assim por diante. E agora, para terminar, vamos até a fonte luminosa. É isso aí, pessoal. Aqui, uma fonte luminosa com desenhos típicos dos anos 50, 60, a arquitetura da época. Fonte, hoje está desligada a fonte, infelizmente, para a gente poder ver. O nome desta fonte é Fonte Vicente de Carvalho, em homenagem ao poeta Santista Vicente de Carvalho. Bem aqui na Praia do Boqueirão. Uma das coisas também bem características deste lugar, até que marcam a infância das pessoas, no caso a minha, é o chão. Olha só, o mosaico são motivos marinhos. Então, quando eu era pequeno, por exemplo, quando eu vinha para a praia, eu morava na direção aqui da Conselheiro Neves, então sempre eu vinha para cá, para a Praia do Boqueirão, e vi esses desenhos que foram sendo colocados aqui com os mosaicos, as pedras, polvo, peixinhos, ou seja, são coisas que marcam a infância. Legal, Santos tem muita coisa, muita história, muita coisa a ser mostrada, e olha, olha só, são oito horas da noite, nesta segunda-feira, tranquilo. Pessoas aqui, andando, pessoal tocando, pode ouvir, tem o pessoal tocando o violão ali, cantando, grupo de amigos, pessoas correndo, pessoas na bicicleta, ali temos a Avenida Conselheiro Neves, e assim, o objetivo do meu blog, dos meus vídeos, é mostrar Santos, eu gosto muito de história, da cidade de Santos, pesquiso bastante, e então, é legal, que eu quero justamente transmitir um pouco dessa história, para você que acompanha os vídeos, para você que acompanha o meu blog, e os outros blogs também, os blogs Muito Bem TV e o Muito Bem. Tanto é que, numa próxima oportunidade, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar para vocês, esta construção ali, que servia, de abrigo de bondes, porque os bondes passavam no centro da Avenida da Praia. É isso aí, mas fica para uma próxima oportunidade. Obrigado a você, um grande abraço, e até a próxima.